Não adianta me procurar E aí, YouTube? E aí, como é que você tá, camarada? Você tá bem? Fala, Turma Arquinhos, como é que você tá? E aí, João? Tudo bem? Epaminondas! Não tem nem Epaminondas que me assiste. Se tiver, anda aí, velho. Não é possível que alguém se chame Epaminondas e me assiste. Principalmente com Epaminondas participando do vídeo, pô! Você aqui abriu pra gente fazer a segunda parte de um vídeo que a gente fez há sete meses atrás. Tá bom. A segunda edição de Bruni Responde! É, pô, tá de sacanagem. Tava na hora de isso acontecer, mano. Vocês gostaram muito da edição passada de Bruni Responde. A gente simplesmente chegou, respondeu as perguntas aqui com naturalidade, assim como vai ser hoje. Sim, eu não faço a mínima ideia de que seja nenhuma pergunta. Eu não vi nenhuma pergunta ainda. Eu selecionei essas perguntas há alguns dias atrás e elas foram tudo em ordem aleatória do que eu salvei. Então, mano, vai ser surpresa até pra mim, tá ligado? Bora que bora! Deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse vídeo é patrocinado, então espero o pouco. Antes de continuar com esse vídeo, eu tenho que dar uma palavra do patrocinador oficial desse vídeo aqui, que é a Blaze. E Blaze, pra você que não conhece, é um site de games que você pode tirar um extra de onde você quiser. Do seu celular ou do seu computador. Na Blaze você tem várias e várias opções de jogos. Mas antes de eu mostrar pra vocês como é que funciona, eu tenho que falar pra vocês que a Blaze é pra maiores de 18 anos. E for a menor, vai ter que esperar. E usa o meu cupom dele na hora de se cadastrar pra você receber um bolo de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Double Crash Plinko Lingo Mindstar Reddice. Sim, 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 eu sei. São muitos jogos, mas, mano, hoje a gente vai jogar o lindo. Vou colocar aqui, ó, duzentão em quantia, rapaziada. E vou colocar pro marcador atingir em 60x. Bora, hein, rapaziada. Erramos a primeira. Erramos a primeira, mas é normal errar a primeira. Então, bora que bora. Bora tentando, mano. Não vamos desistir, não, hein. Um x, um x. Que isso, mano? Que isso? Aumenta a gravação. Ô, oito x é o máximo? Já foi mil conto, vamos. Aí, let's go. Pois é, só você sacar pra sua conta, rapaziada. De três mil, a gente foi pra treze mil e quatrocentos, mano. Lembre-se de usar o cupom Dene. Tudo isso grátis da Blaze, papaizão. Se cadastra usando o meu cupom Dene pra você ter um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Esses são todos os métodos de depósito da Blaze, mano. Tem vários e vários, mas eu sempre recomendo o Pix que cai na hora. Mínimo pra depósito é quarenta reais. Blaze, muito obrigado por ter patrocinado mais um vídeo e agora sim pode continuar com o vídeo. Moramos! Como faz pra eu parar de me apaixonar pelas pessoas erradas? Nossa, já chega sim. Não, já chega sim. O próximo Bruni Responde vai ser de conselhos amorosos, mano. Sim. Tá ligado? Não vai ser um vídeo, tipo, falando da gente. Vai ser um vídeo pra ajudar vocês. Manda. Não, você vai querer um conselho nosso, principalmente dela. Eu vou estar aqui só pra participar do vídeo porque o canal é meu, mas ó, de dez boas vão vir tudo dela. Mas como que faz pra parar de se apaixonar pelas pessoas erradas? Eu acho que quando você se reconhece em primeiro lugar sendo a pessoa certa para você, você vai saber definir quem é errado e quem é certo pra entrar em primeiro lugar. Não é, não! Essa foi forte. Essa foi forte. Por quê? Seus critérios, entendeu? Tenha seus critérios. Primeiro, vejo em você. Ai, eu sou assim. Eu me daria bem com uma pessoa assim, assim, assada, assim, assim, assim. Se a pessoa for totalmente ao contrário de quem você é, assim, for uma pessoa que você não acha legal, sabe? As opiniões e tudo. É uma pessoa errada. Então não tem o porquê de você se envolver com ela. Quem é mais infantil? A Bruna. De fato, rapaziada. De fato, é... Eu acho que sou eu, sou eu, sei o que é que sou eu. Mano, mas eu vou falar que depois que você entrou na minha vida, eu fiquei muito mais idiota também. Mano, isso agora eu vou ter muito retardado. Eu olho no Instagram dela, ela tipo... Ai, galera, flores... Bebão água. Bebão água. Flores. Mano, no off, ela fica... Eu tô imitando ela exatamente do jeito que ela fica. Eu fui ensinar essa porra pra ela, agora todo dia ela fica... Mano, sem saco... Que raiva, mano. Nossa, mano, mas ele também é muito idiota. Não fica pra trás, tá, filho? Nossa, não, mano. Só te faz... Só fala idiotice, mano. Hoje eu falei, mô, o frango tá preto, queimou, mô. Queimou, mô. Ela, é sério? É sério. Eu não. Ela ficou puta, mano. Mas, ó, eu tenho que parar de fazer isso, porque quando for sério, ela não vai acreditar em mim. Como que lidam com o ciúme no relacionamento? São suave, pá? Não sei. Mas eu acho que principalmente por a gente não fazer nada que cause ciúme um no outro, tá ligado? Aham, e muito transparente a respeito de tudo, né, meu amor? Sim. Acho que também a gente sabe se expressar muito bem um com o outro. No relacionamento tem que ter bastante clareza pra você conseguir manter. E também confiar na pessoa 100%. E se ela fazer você sentir ciúme, tipo assim, propositalmente? Isso é a pior coisa, tio. Não, porque tem gente que faz isso, mano. Mano, como que pode, véi? Isso é muito ridículo. A gente é muito fechado um com o outro, tipo. Não mais de só um namoro. A gente mora junto, a gente compartilha uma vida 100% junto. A convivência também é um tipo de relação, sabe? Sim. Um namoro. Também é nossa amizade que a gente é. É. E, mano, a gente é muito amigo e isso ajuda bastante nisso também. Sim. Gostaram de The Lest of Us? Sim. The Lest of Us. A série The Lest of Us, no caso, né? Que ele deve ter perguntado sobre. A gente amou. Porém, opinião pessoal, rapaziada. Eu senti falta dos zumbis em alguns momentos da série, mano. Pois é. Ai, eu vou ter que complementar. Pois é, mano. Tipo assim, eu sinto que eles poderiam aparecer mais, sabe? Eu gosto muito do The Lest of Us, dos próprios zumbis e etc. Instaladores e tudo mais, inclusive. Porque os zumbis são diferentes dos outros, sabe? Que cada um zumbi dependendo... Oxi. E cada zumbi, dependendo do tempo que ele foi infectado, ele fica mais forte. Ou fica com uma habilidade diferente, tipo, dos instaladores e etc, sabe? Eu senti muita falta disso. Eu senti que em alguns momentos ficou muito corrido também. Mas... Parecia que eu tava jogando o bagulho, tá ligado? Nossa, é muito bom. Nessa questão entregou tudo. Assim, na cinematografia entregou tudo. Porque a série é linda. Maravilhosa. Não tem erro. Mano, pra mim, poderia ter umas cinco temporadas dessa série, tá ligado? Nossa, tá correto, mano. Devagarzinho, cada parque. Mas eu deu trabalho pra caralho eles falarem. Vai sair só daqui a sei lá quantos anos, tá ligado? Depois dessas críticas construtivas, a gente gostou. Essa é a resposta final, tá? É igual o filme do Mário também. Nossa, não, não, não. Se você não gostou do filme do Mário, você tá podre por dentro. Quantos filhos vocês pretendem ter? Dois. Eu acho que dois tá de ótimo tamanho, né, meu amorzinho? Primeiro porque, mano, a gente sempre quis ter um menino e uma menina. Tomara que isso aconteça, de fato. Mas se vir menino e menino ou menina e menina também vai ser sensacional, de verdade, né? Imagina, velho, vocês sendo tios, rapaziada. Gente, eu não me via sendo mãe, sabe? Antes de conhecer o Dê. Você me falou, eu deixo bem claro isso pra ele. Porque, assim, eu nunca na minha vida, eu sempre imaginei. Nossa, não vou ter filho, não. Pelo amor de Deus, o Plante da Terra é todo fodido. Eu vou estar uma criança nesse mundo. Mano, não, vou falar pra vocês. Eu também não me via tendo filho antes de conhecer você, meu amor. Tá ligado? Eu não me via sendo mãe. E... Nossa, meu Deus. Eu não tô preparada. Eu acho que nem vocês estão preparados, hein, mãe? Mas isso vai ser só... Vamos imaginar. Daqui uns anos. Nelly, você conseguiria morar sozinho sem a Bruna? A resposta é não, rapaziada. Não tem como. Eu tô até aqui de você isso. Não tem como, mano. Primeiro, porque eu já me acostumei muito com a sua presença. Então, quando você não tá, eu sinto muita saudade. E outra, porque se eu decidisse morar sozinho sem ter conhecido a Bruna, eu não ia saber fazer... ... nenhuma. Tipo assim, nada, nada, nada. Eu aprendi a maior parte... Não, tudo que eu sei fazer em casa com a Bruna. Porque eu não fazia em casa, mano. Antes, quem fazia era o quê? Minha mãe e minhas irmãs. Então, eu ficava só no computador o dia todo, mano. Imagina, gente. Filho mais novo, homem. Quando eu vim pra cá morar com você, eu falei... Eu não sei a fazer, não! Ficar o dia inteiro no computador e eu fazendo as coisas, filho. Aí a Bruna, o seu arrombado... Ela só chegou assim no meu ouvido e falou... Levanta, vai, 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 vai. Aí eu... Tá achando que só que eu não faço? Mano, eu não vou negar que demorou pra eu aprender o que eu tinha que fazer, como fazer, que ordem fazer. Mas hoje em dia, mano, eu já tô fazendo no automático, basicamente. Mas eu não tenho que negar que eu te ensinei certinho. Te ensinei certinho. Pretende sair da cidade ou do país? Sim, mano. Sim, sim, sim. É um dos meus maiores sonhos viajar pra fora do país, de verdade mesmo. Eu acho que foi essa a pergunta, mano. Mas, ó, se não foi, é... O meu maior sonho é ir pra fora do país, tipo... Nem que seja, mano, qualquer um, mano. Paris, Europa, Orlando, seja o que for. Qual lugar você viajaria? Eu já sei qual que você vai estar. Gente, meu sonho da vida é viajar pra África. Sério, no dia que eu vou pra África, eu vou fazer o todo tipo de conteúdo pra vocês possível. Vai ser muito foda, mano. Eu vou fazer... Imo no safário, vou fazer nas praias de lá, eu vou fazer visitar a cidade de lá. Meu Deus, mano. Mas é que a África é muito linda, mano. Não tem como. Tem muita, muita coisa que a gente... Ah, a África é um continente, tá? Ah, é um gravador. Vamos fazer daily vlog e os cacete. E foda. Quando foi o momento que vocês realmente pensaram, caralho, eu realmente gosto dela? Quando você viveu. Mano, o momento que eu falei, caralho, eu realmente gosto dela, foi quando a gente saiu da viagem de lá de Guaratiba. Tá ligado? A gente saiu da viagem de Guaratiba, a gente foi pra casa do Richard. Foi lá que eu falei, caralho, eu realmente gosto dela, mano. Porque a gente trocava muita ideia, mano. Eu e a Bruna desde o primeiro momento, o que me apaixonou foi o trocar ideia com ela. Então, a gente conversava muito. Eu, a Bruna e o Richard, principalmente, é assim até hoje. Quando eu parei, eu falei, caralho, ela é muito engraçada, mano. É muito bom de conversar com ela, é muito bom de mantê-la por perto. Gosto dela. Foi aí que fui. Ai, que foi bom. Comigo foi, tipo assim, eu também, foi nessa viagem pra casa do Richard, né? Antes de ficar com o D mesmo, eu estava ficando com outra pessoa na minha cidade, tá ligado? Salarico! A gente não me contou isso, só que na live. Mas não era um ficar, ó, estou namorando. Não, era um ficar só, de ficar, sabe? Conheci o D nessa viagem de Guaratiba, né, mano? Aí eu comecei, tipo assim, gostar do D depois da viagem. Mas ia gostar mais dele ainda, mais dele ainda. Depois eu voltei pra minha cidade pra terminar, entre aspas, com o garoto que eu estava ficando. E no mesmo dia à noite, eu voltei pro Rio de Janeiro pra ficar com o D. Nossa, que loucura, mano. Que loucura! Foi muito louco, mas hoje... A minha e o destino uniam a gente, né? Mano, sim, tá por... Tá por... Porque foi muito, mano, coisa de filme, tá ligado? Mano, ficou muito positivo em tudo que aconteceu. Sim, meu amor, verdade. Esse vídeo tá muito boiolão, mano. Esse vídeo tá muito boiola. Mas tem gente que gosta da gente sendo boiolinho. Pois é, tem gente que odeia. Porque a gente é assim na vida real. Aham, mas tem gente que odeia, você acredita? Tipo, af, casal feliz, que teus merda! Vidas solteiras também importam. Fala, vidas solteiras também importam. E aí, todo final de semana, tá pegando várias pessoas na balada. Pretendem ter mais animais no futuro? Sim. Sim, 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 sim. Nossa, gente, é sério. Se depender da Bruna, a gente vai ter um zoológico, tá ligado? Se depender de mim, eu vou ter uma onça em casa. Pois é, e não é sacanagem, ela realmente... Mas assim, rapaziada, a gente tem dois gatos. Esse daqui, que é o Epaminondas, que o nome dele é Scar. E a gente tem o covú. Um gatinho branquinho que a gente tem, só que ele é bem mais magro do que esse monstro aqui. Olha que coisa mais linda esse gato. Tu vê se não é um bebê? Mano, olha o tamanho desse gato, mano. Olha o tamanho desse gato, meu. Que bebê bom. Nossa, a cabeça dele é muito grande, meu amor. É pra combinar com o pai. Tcharam! Tem uns bebezinhos. Eles são muito lindos, rapaziada. Esse daqui é o covú e esse daqui é o Scar. Até hoje eu não sei como é que se escreve covú. É com C ou com K? É com K. Ah, tá. Mas eu teria um cachorro, rapaziada. Eu quero muito ter um golden, um labrador, alguma coisa assim. Pegar ele desde filhote. Nunca tive experiência com nenhum animal filhote na minha vida inteira. Então seria uma puta experiência. A gente mora aqui nessa casa hoje em dia, mas vamos jogar pro universo, mano. Quando a gente for ter um golden, mano, a gente já vai estar numa casa bem maior, tá ligado? Um quintal. Um quintalzão. Vocês vão acompanhar tudo isso. E logo, rapaziada, relaxa que eu não esqueci do tour. O tour ainda vai acontecer por essa casa aqui, mano. Esperem, porque a casa ainda tá em desenvolvimento. E a casa mais agora, eu moro no labião. Labião! Há quanto tempo vocês estão juntos, mano? Mês que vem vai completar... Dois anos de namoro. Dois anos de namoro! Que noção disso, mano? E um ano e seis meses no barulho. Tá merda, cara. Tá doido, mano. Como pode, mano? De verdade, a gente já viveu muita coisa, né? Fiquei feliz de que um ajudou o outro sempre, assim, buscar evolução pessoal. E se autovalorizar. Vai ser muito importante pra mim. Muito importante pra mim também, meu amor. Que bom que a gente conseguiu passar por tudo, de verdade. Vocês já pensaram em um nome pro futuro bebê? Se sim, qual seria? A gente conversou sobre isso algumas vezes. Mano, mas a gente nunca falou um nome definitivo. É, porque, assim, eu acho que só quando eu tiver grávida... É, realmente, mano. Eu acho o nome Ariel muito bonito. Nossa! Imagina, gente! Meu Deus! Mano, o Afonso, eu acho que... Ela começou a rir. Afonso! Imagina, eu grito na criança. Afonso! Afonso! Meu Deus! Não, mas Denilson Jr. também... Mas não, galera. Não sei qual seria um nome bom pro nosso filho ainda. Acho que só quando a gente estiver próximo de ter pra gente decidir. Como vai ser só daqui a alguns anos, a gente não sabe ainda. Ai, não faço a mesma ideia. Se for um menino, o que você acha? Big Boy terceiro. Vocês pretendem ter um canal junto? Eu teria um canal junto com vocês. Seria legal. A gente já comentou sobre isso, né? Sim, porque a gente tem muitos assuntos, sabe? A gente conversa sobre tudo. A gente conversa sobre tudo, mano. Filme, a gente dá muito rolê junto. Então gravar esses rolês seria muito engraçado. Ah, não, mano. Vocês estão vendo isso daqui? Vou deixar a câmera aqui. Bom, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 3, comentem. Faz mais que a gente vai estar aqui. Trazendo mais, beleza? Mas, ó, não esqueçam, na verdade, de comentarem dúvidas amorosas pra gente responder no próximo Grunin Responde. Não vai ser pergunta sobre a gente. De conselhos, gente. E sim, de conselhos, mano. Um faque amoroso, um babado, entendeu? Pra gente poder salvar vocês aí do seu caso. Tá ligado? E é nóis, galera. A gente se vê numa próxima aí. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma